O serviço de psicologia do AC Camargo Cancer Center atende um grande número de pacientes. Em nossa residência, você vai ter oportunidade de unir a parte teórica e prática da psico-oncologia. Você vai ter oportunidade, ao longo dos dois anos da nossa residência, de cuidar dos aspectos emocionais e psicológicos do paciente, auxiliando em todo o processo de enfrentamento, desde o diagnóstico e acompanha todo o tratamento do paciente oncológico. Isso demonstra a importância do acompanhamento psicológico, do aspecto emocional do paciente que recebe um diagnóstico de câncer. O trabalho do psicólogo dentro de um Cancer Center é um trabalho extremamente importante, onde o paciente pode se sentir acolhido e melhorar muito o enfrentamento dele ao longo do tratamento. Por todas essas razões, o trabalho do psico-oncologista vem sendo cada vez mais importante e relevante dentro de um Cancer Center. Se você se interessa por um trabalho ativo, multiprofissional, onde você vai poder conviver com vários profissionais dentro do mundo da Oncologia, venha conhecer a nossa residência. Tenho certeza que você vai se sentir muito bem e, trabalhando como um psico-oncologista, vai poder exercer tudo aquilo que nós estudamos ao longo dos cinco anos na faculdade de uma maneira muito especial. Se você se interessa por uma área nova da psicologia, a psico-oncologia, uma área extremamente dinâmica, onde você vai ter oportunidade de conviver com vários profissionais do mundo da Oncologia, a residência no nosso Cancer Center é o lugar certo para você. Acesse o nosso site www.oncologia.com